E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, mais para conversar com vocês, trocar uma ideia, falar sobre o que ocorreu aqui em Cascavel, a loja está fechada, creio eu que como maior parte do Brasil, esse assunto aí do coronavírus, mas vamos falar sobre outro assunto, fim de semana passado eu tive o prazer de receber aqui em Cascavel uma galera muito show, inclusive esse vídeo é mais para esse motivo, para falar sobre eles, tem um blog bem legal e um canal no YouTube também que é o Bicicletismo, então o Fernando veio aí e tal, fez um vídeo com a gente aqui na nossa pista de cross country, então lugar muito legal, lugar bem show de bola, e eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho desse percurso, o rolê que a gente fez ali no percurso, e também vou deixar aqui com vocês o link do Fernando, o link do canal do Fernando, espero que vocês gostem, uma indicação que eu faço, Bicicletismo, show de bola o canal dele, dá uma entrada lá, se inscreve lá, e se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like no vídeo, espero que vocês gostem do vídeo, do nosso percurso aqui, do nosso cross country, então bem legal, valeu, falou, e fica aí assistindo o vídeo, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!